Eu jogo sem FPS feliz mano, vambora. Tá, então agora, hoje a meta é pelo menos a gente vai bater no Império, tá quase já. Vamos seguindo aqui na ordem. Pegar Ashen aqui. Aí pode colocar tesouro, isso aqui aumenta a movimentação. Por enquanto, pode deixar um negócio de crescimento aí. Sem problemas. Aqui, vamos colocar agora... Chance de evasão sobre subterrâneo, pode ser. A morte vem de baixo. Um chefe esperto sabe como atrair os inimigos para os locais onde eles podem sofrer uma armadilha ou tocaia do arrastão que espreita nos túneis. Não vai fazer nada. Xe, Xe a gente vai para Maremburgo. Aqui vai dar pouco dinheiro né, velho. Vamos lá, o tesouro aqui. Nossa, olha o tanto de sacerdote que tem aqui, velho. Por que tem sacerdote aqui? Vamos lá. Grande Templo de Manã, três sacerdotes na guarnição. Aí esse aqui, Catedral de Sigmar, três sacerdotes de batalha. Caraca, é muito sacerdote, velho. Olha isso. Vamos tacar esse lado aqui né, que a gente já pega aquela ponte ali no esquema. Fica aqui vocês. Caraca, por favor. Passe aqui, por favor. Ispara isso como o goleiro. Esmaça os inimigos. Caraca. N Conseguímica. Tu fará o máximo. Estão a perda em cima. Os S. O polo disso é. Isso existe. O problema é nem ficar instável com muitos players, porque entre as 2 eu já estou chorando O problema é pegar esse servidor dedicado, mesmo que eu fosse comprar esse servidor dedicado Ele não vai pegar o nosso mundo pronto, tá ligado? Começar do zero de novo é foda É, com 2 estava de boa Ou seja, esse bug é muito bizarro Vou dizer, sai bem Valeu É um pouquinho difícil bater em todos esses sacerdotes aí, mas vai dar Vamos lá Vamos lá Um pouco de cordão quebra Quebrou já? 86, está quase Aproximando aqui as carruagens já Opa, as carruagens, calma, vocês estão batendo aí 96, 98, 99 e 100 Opa, não é? Nome! Nome! Apoio! 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 Estou prontos para fazer isso É, eu tenho que tentar de novo, porque o negócio é muito dedicado lá O que eu ia fazer é tentar fazer destruir os gentes da live, mas eu acordei muito O que eu ia fazer é tentar fazer o esquema que a gente estava fazendo com o próprio Fawá Ah, sei lá As mortes estão ganhando isso aqui, hein Faham! Faham! O que eu ia fazer é tentar fazer! Faham! Tudo bem! Adivinem! Militaria! Monster Hunter? Nem sei o que é isso, mano. O que você quer? Muitos! Prontos para atacar! Prontos para atacar! Prontos para atacar! Eu entendo! Cripe-nos! Vamos começar! Vem a Ogro sem brigar! Rampage! Aqui! De resto foi todo mundo! Aquele trono! O que é isso? Cripe-nos! Vamos fazer isso! Prontos! Vamos lá! Encontre uma peça! Encontre uma peça! Não, por favor! Flauja! Você está procurando para mim? E o barco de Guerra de Marimburgo está aqui também, hein? Os cavalos vão nos derrubar! Ficou! Mais terras! Traga-nos para a batalha! Passe uma vaga! Especial! O que mais tem que tocar? Só o barco? Tinha uns caras de lançar granada ali também, mas já foi. Coloca só o barcola. Estrua a roda ai gente, na moral não. Ai ai, que a gente tem metade de um mapa assim em Nord Remar 3, pelo menos. A maioria do mapa inteiro assim, não é? Maravilhoso. Imagina eu estar nessa ponte aqui, botando arqueira aqui em cima. Nossa senhora não me entende, velho. Sonhando alto aqui, velho. Mas vai aqui, né? Mas é muito cansado. Meu, Shadow of the Colossus é maravilhoso, velho. Nossa, lembra até que eu juntei aqui, eu jogava com meus vizinhos pro joguinho na época, né? Meu, eu juntava a gente a tarde inteira jogando Shadow of the Colossus, era maravilhoso, velho. Nossa, é muito bom esse jogo. Cada Colossus é uma experiência, velho. Tá só 91 mil de pilhagem ali, vamos reparar as coisas aqui. Pode... Pode deixar isso aqui, velho. Mil aí de renda e negócio. Se bem que eu tenho que colocar guarnição aqui. Então, tira esse, tira esse. Antes de tirar, só vou encontrar uma bruxa do rio aqui. Olha essa coisa linda aqui. Chegou o Hag! Chegou o Hag! Chegou o Hag! Chegou o Hag! Tá, até o Zé foi. É hoje. É hoje a gente tava indo pra cima dos oscavens que tão aqui, né? Vamo pra Gavneira. Tá calpão, o Burl tá cheio, gente. Vamo pra Zog. Vambir. Vamo lá, acho que aqui é customizado se não me engano. Não, não é não. Mais uma vez o mapa do cara da cueca. Não, não é não. Mais uma vez o mapa do cara da cueca. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vamo, vamo lá dando aquela maciada na carne. Eu vou esperar os caras chegarem aqui, né? Vou esperar. Tem muita bateria de foguete lá pra eu me matar, velho. Vamo lá. O que vocês tão indo? Vamo lá, gente. A função de vocês me jogar lá na frente, hein? Pode ir. Eles já tão indo. Vocês devem até começar a chegar ao caso da bateria, hein? Não sei qual é. Não sei qual é. Vamos aí, maca, na moral mano, três anos para chegar lá, velho Aí na frente levando os tiros aí que a gente vai logo atrás Agora corre, já está vindo bateria de foguete Partiu, 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 você pode ir para cá Onde está o foguete? Onde está o foguete? Você quer recarregar para a batalha? Eu estou mandando a galera para cima aqui, atacar quem eles puderem hopefully Smash Super job Super job Super jab Não tem chance! Rude! Wilgum! Esses Norte nem grita pra caralho, né velho? Opa! Ela já sabe o que eu estou ouvindo aqui! Ela já sabe o que eu estou ouvindo aqui! Opa! 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 Ela vem a Renca de Orca, amiga! Tá mandando o Império! Bola de fé aqui neles! Rodando! 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 Atenção! 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 Então esteja aquele raio de soco que no mínimo meu dia trevou, eu não cheguei, rapaz, aí a gente tenta, não dá pra garantir, mas aí a gente tenta. É, se um Goblin falando desse jeito aqui não animar seu dia, eu não sei o que ele vai. É tipo um Goblin falando que fez barulho ali mesmo. Vamos, vamos! Rodando! Olá Valmir, como é que você está aí meu querido? Vamos! 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 Quem é esse cara aqui? O mestre engenheiro de rifo. O mestre engenheiro de rifo. O mestre engenheiro de rifo. Vamos! RPe decks! Vamos! O mestre me serviram para só se raja para um soldado irei a passo róm tranquilo bem até minha presa! Tá aqui, vou só pegar a cidade Talab Rhaepa de melhorar a guarnição Krugin Rhaepa é pro level 3 Kpoburg é pra guarnição Obediência à ordem pública aqui Crescimento, guarnição Pera aí, qual que é o Do Valmir Atributos Forragerador das sombras E aqui ele Prostate Conforme ficamos aqui descansando Na ordem de Talab Rhaepa Conforme ficamos aqui descansando Estamos prontos para o golpe final Derrotou o Valmir Von Rhaepa Força da arma mais 15% Quando estiver defendendo Você vai subir até Ali onde está agora A cidade dele ali em cima Principalmente o Castelo Von Rhaepa Aquele ali eu quero tentar pegar Para ver se consigo defender agora Quanto causa Que cidade maravilhosa Onde está O que eu vou fazer O que eu vou fazer A minha família é Stag Tiramos o Snotch ali Mas está de boa E pode colocar aqui E dois Snotch Aí defesa corpo a corpo O França continua aí com seus exércitos Sem nem conseguir recrutar em lugar nenhum Porque todo lugar está caindo Saber nem o que está acontecendo Está caindo Aqui a gente pode ir para o Forte Berg Bress Já que estamos perdidos em pegar Forte Com os nossos heróis aqui Tem que subir de level aqui Tem que subir de level e talvez esteja cego aqui E agora aqui Bob A gente vai seguindo ainda Para cima do Belegar aqui Vou tentar terminar de recrutar ali Mas está de boa Para você Jotacaranhara Nagnarok e Rainha Vou deixar você também com o Front Breaker Para ajudar aqui com os anões Vai Aqui o Elton vai para o exército do Dan hoje Que está aqui E o Zurk vai para o exército do Bob E o Taurox vai com dois turnos Para ele ficar pronto aqui Pode colocar isso aqui em proteção Vocês em redução de tempo de recarga O resto espera aí Muitos jogos continuam caros Mesmo bem depois de lançarem Mas é um jogo show Vale a pena gastar Sim, mas Warhammer 3 você pode até chegar para a promoção Pode comprar um e dois aí E aproveitar o jogo antes E depois pega o mapa 3 É que para quem for comprar Warhammer agora Realmente é extremamente caro Vai comprar tudo Mas quem foi comprando Dei o lado de Warhammer 1 Realmente não pesou muito não Na minha opinião Já foi, já mexi O Zurk já mexi Chegamos a ver o golem de pedra naquele primeiro mundo do Valhain A gente até tomou o Wipe para ele Na verdade era um golem de gelo Não sei se ele era de pedra A gente tentou fazer uma base ali Apareceu e matou todo mundo Só que esse aqui para acelera a taxa de pesquisa E esse aqui para liberar Ai que está meio de infantaria Ele é fraco contra a picareta, nossa Realmente a picareta é uma arma totalmente feita Naquele jogo para lutar Com aquela animação maravilhosa batendo para baixo Deve dar muito bom mesmo Ira da presa Anos defendendo seu forte contra os mortos-vivos E suas monstruosidades Que espreitam a selva da Silvania Ensinaram os orcs do Olho Tortinho Uma coisa Peraí que agora existe Desnastic creatures die all the same Essas coisas Das terras morrem De qualquer jeito no final Até mesmo se você tiver que cortá-la duas vezes Vai colocar muralhas para o voado Dar a Imaculada Mais da cor para a cor Para enfrentar Vampiros E vai recrutar mais 2 Para todas as unidades Capacidade de recrutamento Mais 2 Para o coronelista do local Ganhamos um orc grandão Um rapaz e 3 arqueiros orcs Na guarnição Desbloqueei o recrutamento desses 3 ai também Já vai ter muralha Já vou melhorar ali também a parada Aqui a gente pode colocar Guarnição Terra dos Lobos Guarnição Crescimento Você prende o belegaré se conseguir Boa Terceira vez que o cara consegue acertar um negócio de 30% E assim estou jogando X-Con E aí foi todo mundo A Rochefell mudou de nome? Nem percebi Tentar confederar o Azhagr no próximo turno para a gente não precisar atacar ele Tadinho do Império Totalmente engolido Tadinho do universo Cuidado Tadinho 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 Y Tadinho Então Desanças Tadinho Ah, eu tenho que ganhar esse buraco aqui também agora Vou ficar pronto o exército do Taurox Se eu mandar ele para cima da cidade do Belegar lá na esquerda Que ali não tem ninguém brigando Racknick e Garra-Aranha, os xamãs é tudo nojento, mas Racknick é um gobo maldito de mim Também não vou usar ele Agora a gente vai ter ataque nos portões lá em cima Agora é o tempo Esses caras aqui, a gente coloca a força da arma, já coloca a armadura para os outros Vamos lá bater no Belegar e nos seus fantasminhas Como a gente tem 4 catapulou da perdição, eu realmente vou esperar as impressões de mim Só vou pegar aqui o alcance, se necessário Tem 2 que vão ter alcance, que é a que tá com melhoria, né? As outras pegam logo em seguida Aí deixa aqui os orcs grandão na frente Junto com os goblins da montanha na real Vocês aqui do lado E os orcs negros aqui na lateral Ai Ai fica aqui, Bob Você fica aqui O Front Breaker pode ficar aqui E o aranha aracnarok aqui Então, por acaso alguém não conhece, esse aqui é o aranha aracnarok Que ela pode invocar aranhas Coisa linda Galera que tem aracnofobia de Skooga, mas tem que mostrar O nosso ogro Front Breaker aqui, né? O bicho que dá bastante dano E aqui são os goblins da montanha Que são mais armadurados que os goblins normais É que são decentes Pra aguentar uma linha de frente Antes eles só tinham 45 entidades, agora tá bem melhor Tem que acertar os Barba Longa deles Eu! 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 Será que o Mark Zulfhart consegue matar o Taurox? Sei lá Eu corpo a corpo acho bem difícil É igual o Oxiote Na campanha do Oxiote lá, se você encostar o Taurox nele Ele derrete Mas a distância ele mata Kinda Sim Nós estamos hotendo Essa artilharia aqui é difícil de controlar, cara Nunca consegui acertar um tiro com isso aqui Só beigode, na moral Só beigode Na moral Nós estamos melhores por eles Nós estamos melhores por eles Nós estamos melhores por eles Ali, hein? Ali, hein? Ali, hein? Cê é louco. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Cova das sombras. Quem jogou isso? Não aguento do Belegar aí. Foi a noite ou dano magia? Vai matar eles! 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 Grêmio-nos, Saint! Vai matar eles! Não, vai matar eles! Não, vai matar eles! Não, vai matar eles! Vamos dar um lugar tudo para cima aqui agora de um jeito bonito. Aproveitar e investir daí, né? Pode passar um do Belegar ali Você ir pra cá Vem aqui, vem aqui Vai ali Vem pra cá Vem aqui 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 Ataca! Eu esqueci do inimigo! Desculpe! Segura! Segura! Ob نہیں! 時計高度... Tem können! Provide uns Happy milligrams, LT! Vamos lá... Vamos lá, men nous! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não... O que é isso? Que caralho, mano? O Belegard snipou o cara aqui quando tava... no outro lado, velho. Imbélegard snipou o cara aqui quando tava ali pro outro lado, velho. Caralho, matou horrível, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Ainda bem que a gente tem um monte de gente pra nomear Cara, o cara tava com metade da vida Vamos pegar a lista aqui Pra ver quem é o próximo Que... Esse aqui foi de base Acontece, Belegar é sinistro Tava só os fantasminha agora Mataram o Bob F-Bob Belegar foi e deu um bom aqui na cara dele Tava só os fantasminha Aí se o fantasminha foi, faltou outro Tava só os fantasminha Nossa, quase matou aqui também A gente matou agora o fantasma E... 50, 30 Fui Se é sacanagem, é a segunda vez em campanha seguida Ah, pronto Se é sacanagem, mano Não pede o nome de herói, velho Todo mundo pode morrer, cara Ok, embora tenha morrido o seu eucariano A gente continua a seguir na ordem Com sorte O seu eucariano é o próximo na ordem Esse é meu nome Aqui a gente coloca... Nossa, Gorg Bin é um nome muito bom, né velho Ternesee Torture Gringor não Ah, tem um Black Orc Big Boss, né Uh... Eu acho que eu vou usar ele então Tem mais de um, eu acho, na real Vou colocar esse aqui então, vai É o cara mais bonito Com esse daqui O que a gente tem aqui em cima Vou apresentar o heróico Esse daqui Ele pode montar em carruagem Uma boa Carruagem fica estiloso Vou bufar os rapazes O que mais que eu tenho aqui mesmo? Catapulta A morte vem de cima Esse chefão sabe o poder das coisas que avoa Por isso investe tudo o que pode Para que suas máquinas de guerra possam lançar coisas bem longe, bem alto A gente põe garotos durão Sim Esse daqui de novo Malandragem selvagem Nada esmaga mais Mar forte que uma pedra quando cai do céu Só a lua marvada Se um dia ela cair E acho que ela caiu Vai dar mais 20% de munição Mais 12% de força de projétil Redução do tempo de recarga Mais 10% Para catapulta da perdição que a gente está usando Tá, então esse aqui é o... Como é que é o nome dele? Cadê? Rubro o esmagador Caramba Rubro O esmagador explained Deixa eu dar outra escolha Para não esquecer depois Plum Ta aqui em rosa de feira a gente pode colocar esse daqui, essa é só que libera um orc negro de herói, não é? Black orc, Lord, ah, esse aqui não, vou ter que fazer mais level 4 que você vai liberar outro. Aqui a gente pode colocar agressão bruta para o João, vai dar mais 25% de dano da arma, mas que a gente ataca corpo a corpo, esse chefão endurecido pela batalha é conhecido pelos seus ataques brutais. E aqui a gente coloca para o Spizer, ataque corpo a corpo, para o Nichols a gente coloca a força da arma, e aqui para o Goburin, Goburin, ataque corpo a corpo, uma coisa forte já, então vamos pro forte. A história pica, obviamente não vou resolver, senão vai morrer gente. Vamos lá, rapidão. Ok, uns atacados famosos Cantolas aqui, só separar aqui os... que tem montaria, no caso desses dois, e o resto a gente pode ir lá junto. Aqui tem vídeo vanguarda, vai na frente. Põe umas duas escadas aí que o resto já consegue subir, viu? Mudando em 8. Muitos corpos! Correndo! Mudando em 8. Vamos ver se ele sai vivo dessa agora. Aquele vídeo do Hungrym colocando a escada e gritando é totalmente apurado, não é como o Hungrym faria na Lord. Tem nem como. O que eles estão colocando a escada aí, meu? Tem um monte de escada já, velho. O cara é uma máquina, velho. É uns 3 vídeos daquele por dia, curtinho, mas... Sempre pontual na crítica, velho. Acho que é bom, velho. Já bateu a chuva e não ia fazer nada ainda. Eu deixei quebrar no portão com essa galera aqui. Pra gente tentar pegar a artillery ali depois. Quem tem talento é isso aí, né? O cara é um mestre da edição. Mundytua! Mundytua! A liga! A liga. consuming digital. Aveiro! oths Essa bateria deixa eu evitar muito mais risco do que o normal Vamos lá pro meio pra gente quebrar o portão Ajudar a quebrar na real Chegando, o espingardeiro chato está tirando a gente Você escolheu a própria casa, cara Gente, vo messi Mãe vr. Buca-los! Bebe a pular para! Uma coisa que eu gostava bastante do Medieval 2, que eu queria muito verificar uma mecânica parecida no Warhammer É que no Medieval 2 tinha uns espiões lá né, quando você colocava um espião dentro da cidade Tinha a chance da batalha começar e o portão da cidade tá aberto pra que seus espiões conseguiam abrir, tá ligado? Isso eu achava muito legal. Pô, você filtra com um cara lá dentro e abre o portão, aí você quebrou a defesa dos caras E a máquina fazer isso com você também, era bem legal Porque as vezes era do nada, você fala, ah, tranquilo, vai dar pra defender de boa na muralha Aí do nada, o portão tá aberto, você fala, puta que pariu, fodeu Caralho, por favor, preか κα après Não hugo, pissa daqui, deixa eu pedindo a maquina Corre! Dois raios! Vai! Ela pode me ajudar! Sim, sim! Sim, sim! Sim, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Os deuses do Abagnabas! Não é legal! Acho que era uma coisa assim Mas as vezes ele conseguia ver que ele estava andando por ali e de uma vez ele desapareceu Só porque ele deve ter que ir na cidade Dá pra ver aqui agora? Estou tomando! Vem! 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 Dá pra ver aqui agora? Estou tomando! Vem! O Capitão do Império se aproximando! Os deuses nos abandonaram! Vem! Que o habenãe está a ver! Diga o que está A melhor! Ens stones o que está indo! Espere o que está indo! Eu sou o melhor! Brilhe o mano de cara! Deve passar reto aí. Quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Um passou, pode ir. Menino tô meio preso aqui. Não, não, não. Cabe-se. Cabe-se, cabe-se, cabe-se. Cabe-se, cabe-se, cabe-se. Não vai! É hora de ir embora! Cabe-se! Cabe-se, cabe-se, cabe-se! Os deuses nos abandonaram! Lá, os cabe-se! Lá, os cabe-se! Podia ficar em uma instância parecida com esse acampamento escondido, só que sem o acampamento, né? Para não ter reposição. Assim, andou, tem chance de você ficar escondido. Basicamente. Mesmo sem ficar emboscada. Ia ser bem legal, velho. E totalmente condizente com o perfil dos caras, né? Tipo Skarsdick. Eu sou um ceifador. Sei lá, quem mais. Não pareça com o que você está fazendo! Acabou! 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 Aqui eu vou ocupar. Aqui a gente coloca mais resistência e ataques da distância. Eric pode colocar... A reposição não vai ajudar muito. Mais resistência global. Helren, armadura. Aqui, defesa do corpo a corpo pro Victor. Guilherme a gente coloca armadura. MCX, ataque corpo a corpo. Andrei, armadura. E é isso aí. Aqui pode colocar a guarnição agora. Decreto aqui, crescimento e ordem pública. Esse forte aqui está bem melhor, está level 3. Esse aqui vai ter ataque, mas está uma bosta aqui a reposição. Porque a região não é boa para a gente, né? Inclusive, Azai, quer confederar já? Bem-vindo, rapazes. Vamos ver a sua opção. Então, está bom. O urzague primeiro aqui, só para ir na ordem. Como estava indo na ordem. Vamos aqui para a Mata do Grifo. O urzague vai devastar, porque floresta é horrível para manter. Você vai devagar o que eu digo. Vá para você. Sim! Nos encontramos um combate. Lidando do frio. Viva o rio! Venha! Explora! Pela! Du 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 du... Aqui... Scrou incomodado, zóio hardcore... Então tá bom né velho... Sabe eu tinha fã do zóio aqui né velho, pelo amor de Deus velho... Tente, por favor... Mas enfim né... Eu sou invíncível... Aqui vem pros Alpes... Vou atirar esse daqui E o exército tem ali em cima, deve ter alguém na cidade também Coloca os garotos durão pra dar bônus pros orcs Aqui vem pra cá, então você vem pra cá, não dá pra usar mais pra nada Confesso que eu vou desperdício de orc negro, mas ok Ah, só mais um turno fica de boa, obediência ao Arden publica aqui E o é ontem vem vindo pra cá Azog, Azog, vamos para... Vamos pegar a Capelburg sozinha Dá pra gente pôr a B-Shaft primeiro Tirando as Capital aí que ele não vai conseguir recrutar nada mesmo Pode colocar a Guarnição, que marca que tem aqui? Ah, é aquele do porto lá né Só que é só level 4, então vamos tirar esse aqui e colocar aquele espírito pra ir mais rápido E aqui pode colocar... Hummm... O que? Não tem ninguém aqui que demora um turno só de bom né Nope Então pega dois Goblins normal aqui Mais 4 level pra Serp, vamos colocar aqui os garotos durão Aqui é minha terra Aqui é minha terra Aqui é minha terra Quem falta? Ah, eu comprei a cidade de Naginhof e do Azog Purchas, chocalhosos, cadê? Naginhof Puxa ele, boss Bom Em algum momento ele vai aceitar a confederação com a gente Eu vou destruir eles Mas aqui a gente manda pra cá Wasteland Aqui pode melhorar se colocar a Guarnição depois Altdorf Altdorf Pode melhorar esse daqui Esse daqui Aqui 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 Nosver Gerais já mexi Taurox só mais um turno Ué, ontem já mexi Tá Alguma cidade que eu esqueci de conseguir alguma coisa? Entre fronteiras Pode melhorar essa aqui Muralha ali em cima Talvez seria bom começar a deixar o exército no esquema aqui pra defender Que a chegada do caos é iminente aqui, né? Só pra tentar dar uma casada neles Quem que eu colo? Deixa eu colar o próximo nome aqui Ergue Fura Tripa O Fura Tripa Pode ser um Goblinzinho, velho Vou pegar um Goblin da noite aqui Vale então um pedaço Forte Você precisa de ajuda? Fura Tripa Grande e poderoso, Warboss Pode colocar a patrulha em marcha Emboscador Na ponta da faca Buffa pros Goblins Os Goblins da noite São bichinhos desumanos Com cérebro perverso Cheio de planinhos malignos Atacar corpo a cor mais sempre Para os anotados de Goblin Goblins da noite Bola de vestido mais 20% Para os anotados de Goblin Goblins da noite Esse daqui também Aí põe aqui Vamos buffar os Gobos Os Gobos Orcs podem até ser fortes Mas os Goblins são mais rápidos Mais cruéis e mais melhor Defesa corpo a cor mais 20% Não sei porque que tá com o símbolo da munição Talvez seja munição Acho que é até munição na verdade Porque a defesa corpo a cor está ali embaixo Então tem uma coisa estranha aí Forge Projeto mais 12% Para os anotados de Infantaria de Projeto De Goblins em Goblins da noite Ataque e defesa corpo a cor mais 8% Para as Infantarias de Goblins em Goblins da noite Aí a gente pode colocar aqui agora também Hmmmm Arena Actarok Não Cavaleiro Rebanho de Squigs Ah pode ser Aí põe e volta aqui E Apunhala do Sorrateiro Os Gobos mais malandros e apunhaladores São tão perigosos quanto os orcos Mais musculosos e ferozes Resistência física Mais 15% Para as unidades de Goblins Carros e alavancas Goblins da noite Rebanho de Squigs E dança mais 5% E força da arma mais 12% Tá Aqui vai dar para a gente pegar só pelo global Ne Ahn Pega 4 Goblins da noite Da montanha Aí vamos pegar uns arqueiros Não precisa ser o fanatico Mas o fanatico não muda nada né É só skill né Tá bom pega ele aí Quem pode nos matar? Quem pode nos matar? É mas nem tem como ele matar o O cara que matou o Bob Arthur Porque é o Sr. Lendário O cara que matou ele Não tem como assassinar o Sr. Lendário Não tem como assassinar o Sr. Lendário Na real desde o Warhammer 1 Não tem mais como assassinar o Sr. de Exército Não tem como assassinar o Sr. Lendário Não tem como assassinar o Sr. Lendário Porque era um problema que tinha uns heróis Na verdade tinha uns heróis De arrumar isso Mas optaram por tirar a mecânica De poder assassinar o Sr. de Exército Porque antes a máquina tinha 20 heróis E vinha uns 20 tentando assassinar o Sr. de Exército Não tem como ficar vivo Tá já mexendo todo mundo então Passa Oito picos não Com ele não Eu vou mandar ele lá para a esquerda Ajudar a bater na Incaricizer O calor está voltando aqui também, aos poucos. O lugar da morte não dá para matar o Francis Xerx não. Agora ele achou uma rota para chegar em uma cidade dele. A gente vai para Offenburg agora. Acho que o outro está aqui em pé. Então tá. É, aquela mecânica da Lifenaar ainda tem isso. Mas antes era qualquer herói que tivesse a assassinar. Podia servir tanto para assassinar o Senhor de Exército quanto herói mesmo. A morte voltou, mas eu não vou usar ele. Quem subiu de level, Junior. Junior, vamos colocar para você... Defesa do corpo a corpo. E vamos na ordem aqui do povo. Por Zag. Vamos tirar as flechas deles aí. Devastar. Vou liberar a Draka. Não, devasta. Vai, não vou pilhar. Aí pode colocar aqui ferrudo. Esses bichos de casca grossa são peles verdes duras de roer. E os mesmos feridos continuarão lutando por muito tempo. Tagem de reposição de bichos mais de 30% para os senhores. Tempo de recuperação de ferimentos menos um. Ok. Agora o bichos vai fazer nada. Agora a gente vai para... Não dá para pular para o outro lado ali. Mas a gente vai para a Gorcel. É. O mais forte. O mais forte. O mais forte. E aqui o exército de heróis vai para... Foss. O mais forte. O mais forte. Pode pegar aqui o Ace Bond. Mais um Snotling que se morreu. O cara batalha o Snotling é ferido. Muito bom quanto que faltaria de vocês. Colocar proteção para vocês. O Snotling aqui pode evitar escuro também. Aqui para vocês velocidade de armadura. Você tem melhoria? Então, boas motifantarias. Defesa de cor para cor para você. Eu meio que já saí da ordem que eu estava fazendo. É hoje. É hoje. A gente vai pular para cá agora. Arriscado, porém... Nós temos que terminar de pegar essa província aí. Ainda tem essa aqui de cima também, né? Que eu não peguei. O Snotling é só ficar pronto ali. Esse cara não vai querer atacar a gente. A vida. A vida. A vida. Tá até recrutando uma pessoalzinha aqui. Deixa eu melhorar aqui as paradas do povo. O Mosque de Infantaria. Aqui. Tá todo mundo com dano nesse aqui, velho. Todo mundo com dano. Vocês têm o quê? Acabou a minha sucata Cidade que é legal de atacar Então vamos lá atacar ela Eu pretendo deixar ela sem muralha Pra defender ela do jeito que ela é Beleza Eu estou realmente tentado atacar pelo portão mesmo Porque é mais legal Daqui pela ponte Então eu vou aqui sem medo de ser feliz Vambora Gobos na frente Vou deixar esse cara aqui também já Que ele tem vídeo de vanguarda Aí todos vocês aqui grupo 2 Espera aí gente Então esses orcs que não tem vídeo de vanguarda Ficam aqui atrás esperando Esse goblin não era pra estar aqui Porque esse tá aqui goblin Só fica aqui Fica aqui Fica aqui Beleza Aí uns reforços ali atrás Mas aí não é importante pra gente Vamos lá Todo mundo lá dentro Entrando aqui O recinto E a torre aqui machuca O caminhão explodiu na rua Se o caminhão tivesse explodido na rua aqui Acho que minha reação teria sido um pouquinho mais sinistra Essa torre aqui arregada um pouquinho só né gente Gente aí ó Esse joguinho já tá perdido Então vambora Os goblin estão fazendo sacrifício pela causa Tá fazendo sacrifício pela causa Isso é melhor Não se pague Você pode foi Vamos lá Separei aqui um pouquinho pra cada lado Vamos lá E você pode ser E você pode ser E aí O que está indo? O que está indo? O que está indo? O que está indo? Os caras! O que é lindo? O que é muito legal? O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? Isso acaba ficando spiritual. Isso é lindo! Isso é lindo! O que é lindo? É lindo? Corre, rapazes! Isso põe! Põe-nos, rapazes! Os roxos dizem que vamos fazer! Explode-se! O problema é que eles abandonaram a torre do meio, então não tem ninguém atirando na fonte agora. Os reforços vêm aí. Pega-se! Não! Não! Por você ser um irmão em Deus, eu te perdoa! O que, velho? Fiz nada? Quem falou que eu sou um irmão em Deus? Quem falou que eu sou um irmão em Deus? Pega-a! 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 Um pá pra ele fazer outra vez... Vai pra ela, cara! Pega-a, logo! Pega-a, algo tocado! Pra brigarem! E agora acerta melhor? Agora pelo melhor Tô de sambolinha a matar esses caras, viu? Os touros teimosos Esta sua moto8 E agora, garlic behinder Monte Marcelo астente O que é isso que está ficando aqui mesmo? O Eric já vai derreter Vem um de vocês pegar esse Arqueiro aqui Os Rafflings Esse Atoy aqui Corre, rapazes Corre, rapazes Ficantes Mexem Tem hora de desligar Essa escuta Onde está a escuta? Descubra Corre, rapazes Corre, rapazes Corre, rapazes Corre, rapazes Corre, rapazes Vamos lá Corre, rapazes 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 Corre, rapazes